Fala galera, aqui é o Love Vlogs e sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal Bom, só que esse vídeo é a parte 2, a continuação deste vídeo aí Que simplesmente mandamos mensagens para famosos e olha no que deu Só que esse daqui é a parte 2 Então já se inscreva no canal, já garanto seu like Veja o vídeo até o final, pois isso é muito importante Compartilhe o canal, que isso é mais importante ainda Para que sim, novas pessoas possam conhecer o meu trabalho e minhas loucuras, tá bom? Me siga no meu Instagram, arroba leovlogsyt Mandando mensagens para famosos, só que parte 2 Então bora que bora, em 3, 2, 1 e... Bom família, já estamos aqui na última vez, no último vídeo que nós gravamos Inclusive se você não viu, está passando aí no card para você E se você não viu esse vídeo, confira, pois está muito top Se não me engano, mandando mensagens para o Neymar, Renato Garcia, Lucas Lira, Edu Koff E Alan Zoka e Toguro no último vídeo Se não me engano, foi essa a configuração E hoje nós iremos selecionar mais 5 famosos para sim mandar mensagem Então bora que bora galera, vamos começar com o primeiro famoso Que é, obviamente, Nobruzeira apelou, aí não tem condição não Nobru é com seus 13 milhões de seguidores Então bora que bora já pegar, pegar bolado Que isso? Como assim? Ideias de vídeo? Análise? Vamos dar uns pega bolado aqui Vou mandar mensagem para o Nobru e já volto aqui com vocês Bom galera, acabei de mandar mensagem aqui para Bruno Góes O famoso Nobruzeira apelou Bora um corte de escote de cria agora, mano? Valendo uma coca dois lisos e uma bala de orgute Aí eu mandei isso aqui antes, né? Só que inverteu a mensagem Fala, Fidão E é isso Tá, primeiro famoso já foi selecionado Agora vamos para o segundo famoso E nós iremos mandar mensagem E este é o homem, né? O papai O homem mais seguido do Instagram E é para ele que nós iremos mandar mensagem Então bora que bora mandar mensagem para o Cristiano Ronaldo, galera Este sim é um bagulho louco, né? Ali estamos em outros níveis, né? E bora que bora mandar mensagem para o... Sim! Sim! Bom galera, vamos escrever aqui, ó Cris, só Cris, né? Porque aqui é pegado, né? Cris com 379 milhões de seguidores Aí não tem condição, não Olha o homem aí, ó Tudo enjoadinho Tudo enjoadinho Aí não tem condição, não Eita! Hummm Olha isso Análise Acabei de descobrir que eu já tinha mandado mensagem para o Cristiano Ronaldo em 2019 Aí não tem condição, não Dia 17 de março de 2019 Oi, Cristiano Ronaldo Sou muito seu fã A gente acompanha há muito tempo O seu trabalho é incrível Se você puder me responder Eu mandei 3 vídeos para o Cristiano Ronaldo Não sei do que que é Sinceramente Mandei o link De alguma coisa Do meu vídeo para ele Dia 25 de março de 2019 Dia 7 de abril Dia 7 de abril de 2019 Eu mandei uma foto para ele Dia 14 de abril Eu escrevi assim Fala, Cris Sou grande fã Ah, eu não tenho condição, não Essa aqui me pegou de surpresa, hein? E vamos ver o link Que eu mandei para ele Que vídeo será que eu mandei para o Cristiano Ronaldo? Que isso? Esse vídeo Ih, esse vídeo foi excluído Análise, hein? Esse vídeo não está mais associado à conta do YouTube E entre outros termos Caramba, agora vai ficar secreto, hein? Qual o vídeo? De qual o link? De qual o canal o Leo Vlogs mandou? Para o Cristiano Ronaldo Análise Voltando aqui para o Instagram Vamos mandar uma mensagem agora Para o papai Cristiano Ronaldo Bom, galera Já mandei mensagem para o Cristiano Ronaldo Novamente Acho que é a quarta vez Que eu estou mandando Fala, Cris Não Percebe já a intimidade Que eu queria com o Cristiano Ronaldo Que eu nem tenho Se liga Fala, Cris Sou um grande fã seu Aí eu mandei outra agora, né? Fala, Cris Bom Se liga no nosso nível de intimidade Minha do Cristiano Ronaldo Mano, fica, né? Eu fiz escrever fica Mas saiu fuca Não sei porquê Acho quase de fusca Fica safe Essa temporada Você está amassando A próxima bola de ouro Vai ser sua A do Messi foi roubada Mas era para o Lewandó E foi isso E é sobre isso Que eu mandei para o Cristiano Ronaldo Aí, Cristiano Ronaldo Essa temporada só está amassando A última bola de ouro Era para ser do Lewandowski Era para ser do Lewandowski Mas roubaram para o Messi É isso Bom Já que ele está aqui, né? O rei do gelo em pé Já vamos aproveitar, né? Elton Já vamos Aqui já mandar mensagem para o Elton No gelo em pé Como podemos ver Não Nunca mandei nenhuma mensagem para o Elton Então Bora que bora Bom Mandei uma mensagem aqui para o Elton Bem simples Inclusive Muito bom Tiktor Eu gosto muito Acompanha muito Mas muito tempo Inclusive Agora possivelmente Vocês podem ter uma surpresa Porque normalmente As pessoas que estão mandando aqui Direct Algumas delas Eu já conversei Já entrei Em conversas Coisa do tipo Já encontrei pessoalmente Ou já vi o meu perfil Ou já me conheceu de algum lugar Como o Togura Eu já conheci ele pessoalmente Já O Educoff Ele já viu meus stories O Caio Araújo Já viu meus stories O Renato Garcia Já deu coração Já viu meus comentários no YouTube O Alan Acho que o Alan Não me respondeu O Alan não O Alan não O Coisa de Nerd Já fui notado pelo Coisa de Nerd O Lucas Lira Nunca também me respondeu Falando que a pessoa Nunca me respondeu É porque ela nunca acabou vendo Gente É muita pessoa E eu tive a oportunidade De algum dessas pessoas famosas Me notar Foi uma grande sorte Como o Desimpedido Já me notou O Danilo Do Desimpedido Também já me notou E assim vai galera E assim vai deslanchando aos poucos Entendeu Mas aqui O Rafa Ele escreveu uns negócios Ele foi fazer uma caixa de perguntas No stories dele E eu escrevi E simplesmente Eu escrevi assim ó Salve Rafa Tudo bem meu mano Como vai as coisas Assim ó Você respondeu o story dele Setembro Dia 9 de setembro Às meia noite Às 5 pra meia noite E simplesmente Marquei com o coraçãozinho E fechei meu celular Aí Dias depois Dia 14 de setembro Às 8 e meia da noite O Rafa vira pra mim E manda uma mensagem pra mim E eu fiquei muito Mas muito feliz E aí irmão Tudo certo e você? Aí eu falei Nossa Que moral Falei Caramba O cara tá bom né mano Aí eu respondi ele E aí Rafa Bom filho Tô bem sim filho É Era pra me escrever Sim Eu escrevi filho Né Que bom meu mano Tipo Respondendo ele Obrigado por ter me respondido aí Tamo junto E é isso galera Entendeu Não tem porque eu mandar mensagem pra ele Se eu já mandei mensagem pra ele Entendeu Mas tem chance dele responder O Rafa sim Tem chance Uma grande chance dele responder Esse sim ó Uma imagem boa do Rafa Esse é o Rafa Um TikTok extremamente gigante E eu sou grande fã dele Porque é cada história dele galera Que é maravilhosa Muito bom Inclusive aí ó Rafa Se você acabar conseguindo ver esse vídeo aí ó Tamo junto demais mano Então Vamos fechar o vídeo por aqui Vamos mudar de can E eu já volto aqui com vocês É famíla É famíla Mandei mensagem aí pra grandes famosos Dois do Senado Free Fire Um do futebol Do futebol Um do futebol E um tanto do Instagram Tanto do TikTok também Que é o Rafa aí Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo aí Que eu tinha que fazer parte 2 Porque eu percebi que vocês gostaram muito E deram feedback muito Mas muito alto aí Fiquem espertas aí Pra uma possível parte 3 Porque eu gostei bastante De gravar esses vídeos aí Mandar mensagem para famosos E contando pra vocês Sobre alguns famosos Que já acabaram me respondendo Alguns famosos Que já acabaram Até mesmo Conversando comigo Como foi o exemplo Do Rafa E também do Coisa de Nerd Que é a Nilce Acabou Nilce A Nilce Acabou me respondendo A Nilce do Coisa de Nerd Barra Cadê a Chave O vídeozão foi esse Espero que vocês tenham gostado Valeu a nós E fui Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Já garante seu like Compartilhe o vídeo E o canal Para que sim Mais pessoas Possam conhecer O meu trabalho Vídeos aí Todos os dias 3 vídeos por dia 11 horas da manhã 6 horas da tarde 3 horas da tarde Eu inverti a ordem Mas deu pra entender Me siga no Instagram Arroba Tchau Tchau